Música Música Até a cima do inferno, o que me suelte a vida Até a cima do inferno, o que me suelte, o que me suelte a vida Até a cima do inferno, o que me suelte a vida Até a cima do inferno, o que me suelte a vida Até a cima do inferno, o que me suelte a vida A minha espécie da vida Até a cima do céu O que é? Vou me arrumar em sua vida Seu amor Seu amor Seu amor Muito obrigado, muito obrigado! Reino! E que se escuchen também Que se escuchen! Que se escuchen, grande um abraço por nós! Desde o meu trabalho, tudo! Obrigado por estar aqui em Ruma Lundes esta noite e notreوas notificações por aqui Que todos os homens nos ajuda Com um abraço, vamos! Como vocês estão aqui, beijas em Ruma Lundes esta noite Que se escute forte, forte, um aplauso, com certeza.